A curva do bairro Macedo, que fica a poucos metros do trevo de Conceição da Aparecida, foi palco de mais um acidente na tarde da última terça-feira, que envolveu dois veículos, um Peugeot conduzido por José Ricardo Salim de Campinas e um Fiesta pertencente a José Carlos da Silva de São José da Barra. A polícia militar chegou pouco depois do ocorrido. Nós fomos solicitados via 190, lá do quartel, que havia ocorrido um acidente. Deslocamos e chegamos aqui, dois envolvidos, cada um conduzindo o seu veículo, é um Peugeot e um Fiesta, mas a princípio os dois estavam conscientes, foram socorridos imediatamente pela ambulância da cidade e estão sendo atendidos. Não houve maiores transtornos aí. Agora nós aguardamos a equipe da polícia rodoviária, que é responsável pelo registro, e posteriormente também vamos fazer um contato para saber o real estado. Mas a princípio aí, eles estão bem. Como não houve vítima, não é um caso também de perícia em um caso como esse, né, senhor? Essa questão da perícia aí, nós vamos estar fazendo contato, passar toda a circunstância que foi encontrada aqui e vamos ter um retorno aí da polícia civil. Segundo a PM, mesmo com toda a sinalização, o local deve ser transitado com a maior cautela possível. Outros casos graves já foram registrados nessa curva, inclusive com vítimas fatais. Realmente, já houve outros casos aí de acidentes nesse local, que é conhecido como Curva do Macedo, né, município de Conceição. A gente sempre alerta para as pessoas aí, está reduzindo a velocidade, ter mais prudência. Porém, infelizmente, casos assim ainda acontecem, né? Mas ainda bem que hoje não houve vítima fatal. As vítimas desse grave acidente na Curva do Macedo se encontram aqui no Hospital de Conceição da Aparecida, João Amério Freire, em estado de observação. O atendimento foi feito pela médica plantonista e Nayara Silva Velar. Ambos os motoristas, mesmo com a gravidade da batida, tiveram só escoriações pelo corpo.